Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por suas atitudes alicerçadas na justiça, o justo é perseguido. Justo por excelência é Jesus, que pôs no Pai toda a confiança. Certo de que muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Ele evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que falem público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da Salvação Jesus não é um provocador, mas a sua pessoa suscita interrogações e inquietações crescentes nos seus contemporâneos, enquanto os chefes judeus, movidos pela sua aversão, decidem matá-lo. Jesus aguarda serenamente a hora do Pai. Não foge, mas também não apressa os tempos. Evita a Judéia, e quando decide subir a Jerusalém, faz quase em segredo. Mas é rapidamente reconhecido, e logo as opiniões se dividem, agora sobre a sua messianidade. Para alguns, membros de círculos apocalípticos, se Jesus vem de Nazaré, não é mais do que um impostor, pois para eles, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde vem. Entretanto, Jesus sabia bem de onde vinha. Por isso, bradava, proclamando de modo solene e autorizado, Eu não venho de mim mesmo. Há um outro, verdadeiro, que me enviou, e que vós não conheceis. Eu o conheço, porque procedo dele, e foi ele que me enviou. Com sutil ironia, afirma que a sua origem é efetivamente desconhecida, dos que julgam saber muito, e por isso, não o reconhecem como o enviado de Deus. Estas palavras ecoam nos ouvidos dos adversários, como ironia, insulto e blasfêmia. Tentam apoderar-se dele, mas não conseguem, pois é ele o Senhor do tempo e das circunstâncias. Submeteu-se totalmente aos desígnios do Pai, e a sua hora ainda não tinha chegado. Oremos. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, Dá-nos a graça de revivermos em nós a Tua missão e a Tua humildade. Como Tu, queremos, em toda e qualquer situação, mesmo diante do mal, da oposição e da hostilidade, manifestar a luz e a bondade. Queremos também aceitar que, em algumas ocasiões, a atitude dos outros seja de crítica e de condenação contra nós. Ajuda-nos a manter a paciência e a calma nessas ocasiões, como Tu a soubestes manter. Que jamais nos deixemos tomar pela ira e pela raiva, mas saibamos corrigir-nos do que julgarmos necessário. Então, estaremos no bom caminho contigo, homem das dores e da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhem a Palavra de Deus.